Fala pessoal, aqui é o Dean. No vídeo de hoje a gente vai liberar duas novas vocações, essa Dongling e essa Kinzu. Pra liberar elas, a gente precisa de 100 Mysterious Runestones e 100 Cryolite Lotus. Essas vocações aqui, elas são muito interessantes porque elas liberam pra gente mais Path of Samsara. Então essa segunda e terceira aba, você só consegue se você tiver a Dongling ou se tiver a Kinzu. Cada um desses novos Path of Samsara te dão mais recompensas. Então como no meu servidor aqui, ninguém ainda tem essas vocações, eu vou acabar ganhando mais 6 equipamentos de vocação. Isso daqui é bem interessante, tá? Então toda semana mais 6. Isso daqui vai acabar me deixando muito mais forte, porque eu tenho que alcançar a galera aqui no meu servidor. O pessoal tá muito avançado, quase chegando no andar 40. E eu não consigo nem sair do 31, porque eu tinha abandonado a minha vocação. Mas a gente vai buscar agora, a gente vai atrás. E como eu vou conseguir essas 100 pedras aqui e essas outras 100? A principal forma de conseguir isso daqui, claro que tem vários eventos que aparecem esses itens pra você comprar. Mas a forma que a gente vai utilizar é através do Warrior Prayer. A gente tem duas formas de conseguir essas vocações. A primeira é nesse login diário. Quando você compra o passe, ele adicionalmente, pra você, além da recompensa diária aqui normal, quando você compra o passe, você ainda ganha a cada dia pelo menos um pacotinho de escolha de uma dessas pedras aqui. Que eu preciso de 100 de cada uma dessas duas da ponta, né? 100 Mysterious Rooms, 100 Cryo Light Lotus. Então, no total, eu preciso de 200 caixinhas dessas de escolha, né? Ou 200 Shards, pra conseguir liberar as duas vocações. E é isso que a gente vai fazer hoje. E a outra forma aqui de conseguir também ainda mais pedaços de vocação é durante o final de semana. Pra quem já viu aí o meu vídeo do Warrior Prayer, tá ligado já? Mas durante o final de semana, esse evento do Warrior Prayer, ele te dá recompensas diferentes. Ele te dá as melhores recompensas do jogo. E a gente consegue ver aqui, bem no finalzinho da lista, que ele vende 25 fragmentos de vocação por uma Wonder Crystal. Então, eu precisaria aqui comprar, né? Oito vezes pra liberar os dois. Quatro Wonder Crystal pra cada vocação completa. No caso, eu já tenho quatro Wonder Crystal, então eu já consigo garantir uma vocação inteira. Eu só preciso, então, além dessas que eu vou gastar, eu preciso conseguir mais 100 fragmentos. Olha só quantos eu já tenho que eu vim acumulando ao longo dos dias. Eu tenho 52 caixinhas dessas de escolha, mais 13 caixinhas de escolha e mais uma aqui que já tá escolhida até. Então, no total aqui, eu tenho 66 fragmentos, mais 100 aqui garantidos, já que eu consigo comprar dentro do evento. Qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou pegar mais 10 fragmentos comprando o passe do Warrior Prayer. Vou ganhar mais 10 fragmentos aqui. E os últimos 25 eu vou aqui tentar sortear, vou ganhar um Wonder Crystal. Eu creio que eu tenho o suficiente aqui pra fazer garantido, né? Então, mesmo que dê ruim e eu tenha uma péssima sorte, eu ainda consigo garantir o Wonder Crystal. Isso vai me dar os últimos 25 fragmentos restantes. Bora lá? Vou começar aqui, então, comprando esse passe. Então, agora a gente já pode ver que aumentou. Agora eu já tenho 23 aqui, mais 52, já são 75. Agora só me falta mais um Wonder Crystal. Vamos conseguir ele agora. Estou com 469, então aqui é garantido que eu vou conseguir pelo menos no final. Vamos clicar aqui direto em Round Prey. Me devolveu 4 aqui e me deu uma Engraving Squad. Vamos mais uma. Me devolveu 8 e me deu mais uma de vocação. Agora a gente tem duas opções. Ou ele vai me dar um pouquinho de experiência ou realmente um Wonder Crystal. Vamos ver se ele me retorna bastante. Não me retornou nada e me deu a experiência. Então, realmente está indo no caminho que a gente temia, né? De o maior gasto possível. Vamos ver se ele me retorna alguma coisa aqui no 192 de gasto. Ufa! Veio o Wonder Crystal e retornou 168. E sobrou 230. Metade do que eu tinha. Está ótimo. Temos agora 5 Wonder Crystal. Eu posso comprar aqui direto 4 de uma e mais um de outra e depois a gente escolhe. Eu vou comprar 4 Mysterious Rune. Compro uma Cryolite Lotus. E agora eu escolho mais 75 Cryolite Lotus. Olha só, já tenho aqui 77, né? Então me faltam mais 23. Ok. Bom, tenho o suficiente aqui. Agora vamos fazer a ativação. E vamos ver também se isso daqui me dá algum poder extra. Eu estou aqui com 168 milhões, quase que zerado, né? 168 milhões e 15.600 de poder. Vamos liberar agora as vocações. No Upgrade, Dongling. Eu faço aqui a ativação. Me deu 120 mil de poder só de ter ativado. E vamos ativar aqui agora a Kinzu. Mais 123 mil de poder. Peguei aqui uma comparação para a gente ver as diferenças, né? Então estou aqui com um var antes de eu liberar as vocações. A gente vê aqui atrás as vocações liberadas. E eu tenho nessa minha aba de overview todos os status base aqui e especiais que todas essas vocações estão me dando. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que aumentou 51 mil no meu HP, aumentou 5 mil de ataque, aumentou mais 2 mil de defesa. Bem interessante. Então eu estou com um bônus aqui agora de 15% em todos esses status, né? Para cada vocação que você tem liberada e depois os próximos rebirth que você dá neles, né? Que é renascer. Você tem esse aumento de 5 em 5%. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos só dar uma olhada aqui no que ele está calculando. A gente vê aqui, então, ele está pegando os nossos status base e os nossos status especiais. E com base na quantidade de vocações e rebirths que a gente tem, ele está ainda colocando um adicional de 15% nesses valores. Esses valores aqui, eles são a soma. Esses valores aqui, eles são justamente a soma dos meus sets. Quando eu olho aqui os sets, eles estão me dando justamente esse damage up, esses ataques, HP e etc. Ele pega todo esse valor e está jogando 15%. Uma coisa bem interessante aqui também é que você consegue usar essa experiência para passar o nível deles. E da mesma forma que o Dark Lord, eles também são vocações que você pode se transformar nelas. Elas têm skills ativas. Cada uma tem a sua skill ativa, tem o seu foco. Eu vou fazer um vídeo específico depois, mostrando no detalhe quais são essas skills e para que serve cada uma das vocações. E elas têm também passivas que vão liberando quando a vocação chega no nível 50, 100, 200 e 300. Ficando aí cada vez mais fortes as vocações. Se a gente usa um pouquinho aqui de experiência, eu começo a ganhar já um pouco mais de poder. A gente vê aqui que o ataque base, o HP base, começa a aumentar dessas vocações. Para você fazer o Rebirth e ganhar mais 5% ainda nesses status, na soma deles totais, você acaba gastando mais 50 de cada um daqueles fragmentos. Da mesma forma, o Dark Lord também consegue dar Rebirth. E a gente vê aqui que quando eu faço um Rebirth, ele começa a aumentar o dano das skills no Dark Lord, por exemplo. Já no Dongling, ele também aumenta o dano das skills, aumenta até chance de diminuir o shield inimigo. Ele tem aqui um debuff até no inimigo também, que reduz o ataque e a defesa do cara. A gente vê que isso aumenta de 5% para 6% quando eu dou um Rebirth nele. Aqui em Zoo, a gente vê aqui skill damage, remoção de buff no inimigo, recuperar o HP igual ao dano que você causa. Então isso daqui é bem legal, bem interessante. Essa daqui é uma vocação, dá para ver, até um pouco mais defensiva, né? Tem um cleanse, tem heal. Essa daqui é uma vocação mais ofensiva, onde você reduz a defesa do oponente, você diminui o shield do oponente e vai aumentando também quanto tempo você fica nessa transformação. Eu não liberei o Gun Crusher ainda, então não dá nem para ver o que acontece no Rebirth, mas é isso. E agora o foco é realmente upar essas novas vocações aqui para ganhar mais status base. Eu tenho também futuramente Rebirths para fazer, isso vai me dar bastante poder nelas também. Eu tenho novos engravings para colocar, então eu tenho aqui o meu Dark Lord, ele já tem os engravings. E agora eu tenho que colocar também nas duas novas vocações. O set, ele é compartilhado, eu não tenho um set para cada vocação. Então todas as recompensas que eu estou ganhando das vocações do Path of Sonsara, eu vou conseguir funilar elas todas para um lugar só. Então aqui vai ficar bem mais forte. Eu consigo aqui ativar qual vocação eu quero utilizar, e aí a minha skill aqui se transforma. Eu posso me transformar justamente nela, as habilidades aqui aparecem. E aí para fazer uma pequena demonstração aqui no Path of Sonsara, eu comecei aqui no Great Fire usando o Dongling. Ele realmente usa o poder que eu já tenho, mas para vocês verem aqui, eu vou usar a Kinzu agora. Vamos começar do andar zero, não tem ninguém no ranking. Vai ter só eu, vou dar um play aqui. Já instantaneamente, nível 1 é fácil. Instantaneamente já matei o boss. E sigo aqui já ganhando as recompensas. Ganhando sozinho. Ninguém mais tem essas vocações no meu servidor. Então, garantido aqui que eu vou ganhar pelo menos mais 6 equipamentos de vocação. Isso daqui vai acabar funilando o poder diretamente para o meu Dark Lord também. Todas as recompensas que eu estou ganhando com essas duas novas vocações vão acabar vindo aqui para o mesmo set do meu Dark Lord. Então, o Dark Lord vai ficar muito mais forte. E eu vou poder realmente bater de frente aqui com o pessoal que está muito na minha frente. E aí, finalmente, eu vou conseguir retomar aqui também a recompensa. Porque atualmente eu estou em sexto. Aqui estou ganhando só uma caixinha de equipamento. Eu fiquei muito tempo sem fazer vocação. E o pessoal que fez todo dia faz no domingo também aqui o Demon Invasion. Aqui também você tem mais um equipamento. O pessoal acabou disparando muito na minha frente. E agora eu voltando à ativa, devo passá-los em breve. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais de cada vocação. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe do que são, de todas elas aqui que aparecem para a gente. Vou entrar um pouquinho mais no detalhe das habilidades de cada vocação. de todas elas. E também no que significa cada rebirth. Para que cada uma delas realmente serve. E a gente dá uma olhada como foi o meu progresso aqui nesses primeiros dias. Eu fico por aqui. Valeu! Tchau! Tchau!